No OLX Google você encontra carenagens esportivas para sua moto twister, strada, phaser e cbr Grande onda do momento que o pessoal está buscando muito é a carenagem da Shinerai Hasg Carenagem esportiva para você colocar na sua moto phaser, twister, strada e cbr Muita gente utilizando, de fácil instalação, você só faz aplicação de artes perfuradas no quadro para poder parafusar as carenagens e pronto Você já vai ter sua carenagem esportiva na moto por apenas R$ 1.500 Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31fone 98648598 Convidamos também para fazer parte do grupo acessando o link de caminhamento que você encontra logo abaixo na descrição do vídeo E aí E aí